Assiste 14 pontos na Loto Fácil com 6 combinações usando as 25 dezenas Então não pula esse vídeo e vem comigo Como eu falei para vocês, são 6 combinações usando as 25 dezenas Já deixei organizado, separei por grupos Temos grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e grupo E E como que eu vou fazer professor? Muita calma nesta hora Só que é só aqui, preste bastante atenção Como cada jogo da Loto Fácil vai conter 15 dezenas Que é o jogo mais barato da Loto Fácil, que custa 2 reais e 50 centavos Basta somar cada grupo Ou seja pessoal, temos o grupo A, grupo B, grupo C Totalizando 15 dezenas, não é verdade? Então vai ficar assim Temos o grupo A, mais o grupo B, mais quem? Mais o grupo C, sacou? Ou seja, totalizando 15 dezenas, sacou? E o próximo jogo professor? O próximo jogo pessoal vai ficar assim O grupo A, mais o grupo B Agora vamos pular o grupo C, e vamos pegar o grupo D, sacou? Vamos pular o grupo C, e vamos pegar o grupo D E o próximo jogo professor? O próximo jogo vai ficar assim pessoal, ó O grupo A, mais o grupo B Agora vamos pular o grupo D, e vamos pegar quem? O grupo E, sacou? Tranquilo? Terminamos com a letra A, agora vamos pegar a letra B Vai ficar assim pessoal, o grupo B, ó O grupo B, mais o grupo C, mais quem? Mais o grupo D, sacou? E o próximo jogo professor? O próximo jogo vai ficar assim, ó O grupo B, que é esse carinha aqui, ó Mais o grupo C, ó Mais o grupo C, mais quem? Agora vamos pular o grupo D, e vamos pegar o grupo E, ó Mais o grupo E, sacou? E o último jogo pessoal, vai ficar assim, ó Finalizamos com o grupo B Finalizamos a letra B, agora vamos pegar a letra C, ó O grupo C, sacou? O grupo C vai ficar assim, ó O grupo C, mais quem? Mais o grupo D, ó Muito fácil, muito simples, não é verdade? Mais quem? Mais o grupo E, ó Agora basta montar pessoal, agora basta organizar Muito fácil, muito simples, vai ficar assim, ó Vem comigo Bom, o grupo A, quem é o grupo A pessoal? Tá aqui, ó 1, vai ficar assim, ó Vem comigo Ó, 1 10 11 20 E 25, não é verdade? Mais quem? Mais o grupo B Quem é o grupo B, professor? Tá aqui o grupo B, ó Ó 2 9 12 17 24 Mais quem? Mais o grupo C Pegamos o grupo A Grupo B Agora o grupo C O grupo C tá aqui, ó 5 Ó 5 8 14 19 19 23 Ok O jogo já está pronto pessoal O jogo já está montado Agora vamos pegar o próximo jogo, ó Esse carinha aqui, ó A Mais B Mais C Quem é A? O A já sabemos que é 1 10 11 20 E 25 É verdade? Mais quem? Mais o grupo B O B também, pessoal Já sabemos que é esse carinha aqui, ó São esses carinhas aqui, ó 2 Ó 9 12 17 E 24 E por último O grupo D Quem é o grupo D? Ó 3 6 13 18 E 22 E o próximo jogo, professor? Agora eu estou entendendo, professor É isso mesmo Vem comigo O próximo jogo, ó Esse carinha aqui, ó A Mais B Mais C O A Já sabemos Que é 1 10 11 20 E 25 Não é verdade? E o grupo B? O grupo B, ó É o 2 9 12 17 E 24 E por último O grupo E Que é esse carinha aqui embaixo, ó Sacou? Então logo temos, ó 4 7 15 16 E 21 O próximo jogo, professor? O próximo jogo, ó B Mais C Mais D Ou seja O grupo B Mais o grupo C Mais o grupo D Vamos lá O grupo B É 2 9 12 17 24, ó Vem comigo 2 9 12 17 E 24 Mais quem? Mais o grupo C O grupo C Esse carinha aqui embaixo, ó 5 8 14 19 E 23 E por último O grupo B O grupo D Tá aqui, pessoal, ó 3 6 13 18 E 22 Estamos finalizando, saca só aqui, ó O próximo jogo, ó O próximo jogo, ó B C E B Que já sabemos que é 2 9 12 17 E 24 Vem comigo Mais quem? Mais C O C, ó Esse carinha aqui, ó Já sabemos que é o 5 8 14 19 E 23 E por último O grupo E O grupo E Que é esse carinha aqui, ó 4 7 15 16 E 21 E por último, pessoal Temos O grupo C Grupo D E grupo E O grupo C Esse carinha aqui, ó Que é 5 Ó 8 14 19 E 23 Mais quem? Mais o grupo D O D, ó É 3 6 13 18 E 22 E por último O grupo E O grupo E Ó 4 7 15 16 E 21 E assim chegamos ao final De mais uma estratégia top Da Loto Fácil Que vai te levar Aos 11 12 13 14 E ao Tô Sonhado 15 pontos Compartilhe esse vídeo Com geral Compartilhe esse vídeo Em todas as suas redes sociais E o mais importante Pra tu que ainda não me segue Eu te convido A me seguir E aprimorar Ainda mais Seu conhecimento Vem comigo Tamo junto Tô suando pra caramba, pessoal Já E Obrigado.